Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Não fique triste, daqui 100 anos eu voltarei assim como minhas velas. Obrigado por concordarem em ir hoje comigo, Star. Baile me deixa um pouco ansioso. Por que tá tão preocupado? Bom, eu tive um pesadelo e nele eu vinha pro baile sozinho. E todo mundo ria e jogava tomates em mim. Depois os meus dentes caíam. Oh, depois a Jack me via e dizia que eu tava pálido. Isso não vai acontecer. Vai dar tudo certo. Oh, minha perna! Eu não sinto minha perna! Essa é minha perna! Oh, desculpa. O que aconteceu? Eu acabei de ver um rato gigante no duto de ar. É, esse lugar é um lixo mesmo. Star, vem cá! Já não é banana! Você trouxe? Você trouxe? Eu que fiz. Bolo no prato. Tá na hora de descobrir se a lenda é real. Será que o bombom vai voltar? Assim como as velas dele? A sessão de hoje vai ser inesquecível. Eu te vejo hoje à noite às sete. Eu te vejo hoje às... Espera o quê? É. O bombom disse que voltaria no centésimo aniversário de morte. E isso é hoje à noite. Não! Eu achei que fosse amanhã. Eu prometi pro Marco que eu seria o par dele hoje à noite. E os dentes dele podem cair se ele for sozinho. Do que vai se lembrar mais? Do baile da escola? Ou de uma sessão de palhaço morto? Sessão de palhaço morto? Marco! Falou! Até mais! Marco! Marco, Marco, Marco! Você tá bem? A Jack Lynn Thomas acabou de me chamar pro baile. E eu disse sim! Espera! Mas você e eu, a gente ia pro baile junto. Não, 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 Marco! Isso é perfeito! Eu me esqueci completamente que eu prometi pra Jana que eu ia ressuscitar um palhaço hoje à noite. Então, com certeza, você devia ir com a Jack! É sério? Marco! Sessão de palhaço! Isso! 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 Isso!